Recentemente a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, lançou a plataforma interativa Retratos Regionais. Nela é possível encontrar informações sobre o desempenho do mercado de trabalho em todo o Estado. No programa Reinfoco, que começa agora, vamos entender como os dados disponibilizados nessa plataforma podem auxiliar tanto o empresário na tomada de decisões, como o poder público, e também o cidadão, para que ele possa empreender e buscar melhores empregos na sua região. Vem com a gente! Atualizada mensalmente, a plataforma Retratos Regionais é dividida em dois painéis, regional e setorial. Para falar sobre a importância dos dados e informações disponíveis nesse conteúdo, eu converso com o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart. Oi Jonatas, tudo bem? Tudo bem! Uma das coisas interessantes, na verdade, é sempre a necessidade, eu falo aqui da perspectiva do setor público, é ter acesso às informações e poder pensar em cima desses dados colocados. De que forma a plataforma Retratos Regionais pode ajudar nesse processo de diálogo da Firjan com as instituições e o poder público? Então, o nosso objetivo foi construir uma ferramenta que ela fosse simples, principalmente, né? Os dados de mercado de trabalho, esse ano de 2020, eles passaram por uma mudança muito significativa e muita gente ficou perdida da maneira como eles buscavam dar os dados anteriormente. Então, a gente já estava com a ideia de fazer um dashboard de diversas informações, que seria mais ou menos transformar de maneira digital o Retratos Regionais, que era um produto que nós já possuímos, só que em 2020, a gente já estava bem encaminhado já com a automação dos retratos regionais, mas em 2020, com a mudança dos dados do Ministério do Trabalho e a necessidade de acompanhar também a conjuntura econômica, a gente entendeu que seria melhor e mais eficiente a gente transformar o nosso produto em algo que a gente pudesse fornecer para a sociedade informações de conjuntura econômica, que fosse tanto setorial como regional, de uma maneira mais simples e prática. Então, o Retrato Regionais Digital, como a gente está chamando agora, ele já é uma ideia que surge há bastante tempo, mas a adaptação que nós fizemos esse ano foi para a gente fornecer informações mais simples nesse cenário de pandemia, onde mais informações sobre a economia é bem mais importante. Na verdade, essa leitura conjuntural passa a ser quase que diária, dadas as novidades que estão acontecendo. Em termos de mercado de trabalho, quais foram os dados que vocês levantaram nessa primeira olhada nos retratos regionais já automatizados? A gente está olhando os dados de geração de emprego, tanto por setor, a gente está falando principalmente dos setores industriais, e também por região, a gente na realidade tem uma separação por região, que é uma divisão específica da região, mas você pode olhar município por município, a gente pode olhar um subsetor de um município específico e saber se aquele subsetor daquele município está gerando emprego, então se ele está demitindo, e acompanhar exatamente essa evolução ao longo de 2020. Então, essa análise mensal, por exemplo, de um município da Baixada, entender se um determinado subsetor está contratando é importante tanto para o gestor público quanto para quem está também buscando emprego, entender mais ou menos como é que está o aquecimento de cada setor em cada município. Quais são os dados? Você falou das mudanças que o Ministério da Economia teve nessa questão da análise do mercado de trabalho. Quais são os dados que estão disponíveis nessa plataforma, as fontes oficiais que vocês utilizaram? Então, são os dados de geração de emprego. A gente está olhando especificamente quantos empregos foram gerados em setores e municípios especificamente. O Ministério do Trabalho também fornece os dados de estabelecimentos, ou seja, o número de estabelecimentos comerciais, como se fosse uma indústria ou uma empresa, quantas empresas existem. Só que nesse primeiro momento a gente preferiu olhar os dados do mercado de trabalho, que a gente achou que era mais importante nesse momento. Então, quem for consultar a nossa plataforma vai ter um olhar bem detalhado do mercado de trabalho, ou seja, quantos empregos formais foram gerados naquele setor ou naquele município. Que é uma demanda, inclusive, para pensar a política pública. Muito do que se fala sobre a necessidade de incentivos fiscais, por exemplo, a determinado setor ou determinada região, está muito baseado no potencial de geração de emprego e renda que aquele incentivo pode trazer. Então, também, repensar em cima dessas bases ajuda a orientar melhor essas políticas. E como é que está esse diálogo e o avanço dessa discussão a respeito dos setores? O que vocês estão vendo já de impacto que a pandemia teve nas regiões do estado do Rio de Janeiro e quais as regiões que estão reagindo melhor nessa retomada? Então, uma coisa que é importante a gente destacar que o que está determinando também a recuperação da economia é o dinheiro que o setor público, principalmente o governo federal, colocou para poder recuperar a economia. Então, já estamos falando principalmente desse fundo emergencial que foi para socorrer principalmente as famílias de renda mais baixa. Então, o que a gente tem observado é que, por exemplo, o setor de serviços, que é um setor que tem o consumo muito mais de uma população de uma renda mais alta, ele tem apresentado uma recuperação mais lenta. Agora, os setores industriais que vendem, por exemplo, os bens que são consumidos pelas faixas da população de renda mais baixa, ela tem apresentado uma recuperação mais forte. Então, por exemplo, o setor de alimentos, o setor de embalagens plásticas, que muitas vezes também fornece para esses setores, já tem apresentado uma recuperação mais forte. Então, enquanto, por exemplo, a gente vê no setor de serviços, a gente pode, no setor de serviços de maneira mais clara, por exemplo, os voltados ao turismo. A gente ainda não vê uma recuperação desse setor. Então, a recuperação está acontecendo, mas em tempos e movimentos diferentes. Os setores, que são principalmente fornecedores de produtos para as populações de renda mais baixa, já tem apresentado uma recuperação mais forte. Então, é isso que a gente tem olhado nos indicadores e os dados de mercado de trabalho têm caminhado na mesma direção. A gente já tem conversado com empresários que têm falado, olha só, já estou voltando a contratar, daqui a pouco eu volto a ter o mesmo nível de funcionários que eu tinha antes da pandemia. E essa conversa com eles, ela fala exatamente o que a gente tem observado nos números. Se a gente olhar os dados de agosto, especificamente, a gente já vê um resultado positivo na indústria do Rio, enquanto o setor de serviços ainda está sofrendo os efeitos da crise. E em relação a essa questão da plataforma em si, né? Ela está dividida, como a gente falou aqui, em dois painéis, falando do regional e do setorial. E em relação a questão da interação, queria que você falasse um pouquinho como o usuário pode fazer uso dessas informações e de que forma ele consegue interagir com a plataforma. Então, para facilitar a análise, a gente pensou em criar dois painéis distintos. Um que a gente olha especificamente regiões. Então, você consegue separar por região. Então, você, por exemplo, região centro-norte, uma região da Baixada 1 ou Baixada 2, e você consegue ver dentro daquela região quais são os setores que estão puxando. Se a gente tem um crescimento mais forte de um setor A, um setor B. E aí, a gente não consegue olhar muito detalhamento o setor. Mas a gente consegue olhar, sim, o setor de uma maneira macro. E, por exemplo, se você quiser olhar, por exemplo, um município específico, você também tem essa capacidade de olhar um município. Esse é o que a gente está falando do painel regional. E também tem um painel setorial, que a gente está olhando especificamente os setores da indústria. Então, quando você olha lá, por exemplo, um setor metal mecânico, ou, por exemplo, um setor de plástico, você consegue até ir no micro setor e entender se aquele setor ali, ele também está tendo uma recuperação econômica mais forte. Você também consegue saber até em que região aquele setor está apresentando uma recuperação mais forte. Então, é muito mais para facilitar a consulta de quem vai chegar lá no nosso site. Então, a gente pensou exatamente em uma maneira em que qualquer um que vai entrar na plataforma consiga ter essa análise de uma maneira mais simples e mais fácil. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui.